Eu te agradeço, Senhor. Porque hoje o Senhor me surpreendeu. Hoje o Senhor surpreendeu o teu povo. Hoje o Senhor mudou a nossa história. Hoje o Senhor fez algo novo acontecer em nós. Eu te agradeço, Pai, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado. Eu te agradeço pela tua mão sobre nós. E pelos nossos inimigos envergonhados. Eu te agradeço. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada.